Música Passei a Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui em Mateus 10, versículo 19, fala Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o de que é a vez de falar Porque naquela mesma hora, vós serão ministrados o que é a vez de dizer Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós, amém? Aqui, Deus está falando na palavra dEle, né? Porque não vós sois quem falará, mas sim o Espírito do vosso Pai que fala em vós, amém? Que os irmãos venham meditar nessa palavra em nome de Jesus, né? Que não é a gente que vai falar, mas sim o Espírito Santo de Deus na nossa boca, né? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus A paz do Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha gente, eu vim mostrar um pouco das minhas orquídeas pra vocês Pra vocês verem como elas estão maravilhosas Olha, elas estão tudo verdinhas Olha essa daqui Essa daqui que eu ganhei aqui no dia das mães Olha como ela tá verdinha É uma falionope, mini falionopes Olha só como ela tá verdinha As florzinhas ainda estão aqui Olha que linda Uma mais linda que a outra Ó, tá vendo? Essa daqui também Tá na pedra, gente Ela se deu super bem na pedra e carvão Essa daqui também ganhei Ó, essa é a falionopes, né? Olha como ela tá linda Gente A minha filha me deu no dia das mães E só veio só com os botão, ó E ó, os botão abriu e tá aqui, ó Que maravilha de Deus Né? Olha só como elas estão lindas Todas bonitas Olha essa daqui também Na pedra brita também Olha só quantas mudas tem aqui, gente Olha como elas estão lindas Ela se deu super bem aqui Essa daqui é uma catileia que eu tenho Nunca deu flor, mas olha onde ela está Entendeu? Então eu vim mostrar um pouquinho das minhas Orquídeas pra vocês Olha que linda Olha que linda A floração dela demora pra É... Cair, né? As florzinhas dela Mas elas são tudo, tudo bonita Olha essa daqui na minha porta Que linda também tá Bem verde Tem essa daqui também, olha só Também na pedra brita e carvão Olha essa daqui Muito fofinha, né? Muito fofinha, né? Ai, elas estão tão lindas Tá vendo essa daqui também? Gente, eu amo orquídea Elas estão tão bonitas Então eu tenho que mostrar pra vocês um pouco delas, né? Porque elas estão bem verdinhas Tem umas que tá maltratada Né? Mas olha só Bem verdinhas elas estão Eu tenho mais Olha só Que linda Eu amo orquídea, gente Vocês não tem noção Aliás Quem ama orquídea ama tudo, né? Ama orquídea Ama qualquer tipo de planta Essa daqui é maravilhosa Olha só Linda Olha, gente Voltando a essa fofura aqui Olha só O tamanho da raiz Dessa Orquídea aqui Olha só Não sei se ela é uma falionops Não sei Mas eu sei que ela também se deu super bem aqui Olha o tamanho das raízes aqui, ó Aqui na minha porta Olha essa daqui também Olha só Que coisa linda Né? Olha essas daqui, ó Bom, eu já mostrei já E tô mostrando de novo Que coisa linda Eu acordo de manhã E na minha porta Essas coisas maravilhosas Né? Todo dia eu Eu deparo com elas Essas daqui também Acho que é olho de boneca, né? Deem dóbrico Mas eu tenho essas daqui Faz tanto tempo E não sai disso daqui, gente Também Prantado num Mas não sai disso daqui Tá vendo? Então, gente Essa é minha Também é outra minha Falionops Mini falionops Prantado aqui nesse, ó Chaxim, né? Aí é pedra brita É cascalho e carvão Olha como ela se deu super bem aqui Olha só, gente Que linda Ó, tá vendo? Muito bonita As folhas estão bem Verdinha E elas se deram muito bem Aqui nesse chaxim Entendeu? Olha só Que linda Gente Essas daqui Essas daqui são É... As pessoas falam que é Olho de... Olho de boneca, né? A dendobrio, né? Olho de boneca Olha só que coisa linda, gente Ó Também num carvão Pé da brita Olha só que elas se deram super bem Tá vendo? Que linda, ó Ó Essa também Aqui, ó É outra também Olha só A mesma coisa Folhinha aqui Acho que caiu Mas ela tá super bonita E ela já deu flor, viu? Ó Olha que lindo Isso daqui, ó Olha o tamanho desse galho Ó Também é olho de boneca, né? Que fala dendobrio, né? Mas olha só Como elas estão bonitas Né? Isso daqui é uma trepadeira Que tem aqui, ó Tá vendo? Também pegou, ó E aí eu vim mostrar pra vocês As minhas... As minhas orquídeas Gente Estou apaixonada Até esses dias Ela tinha florzinha Olha só Estou apaixonada Estou apaixonada Pelas minhas orquídeas Né? Tenho bastante Né? Como eu mostrei pra vocês Então, gente, olha Essas orquídeas Minhas também Ó Eu cortei as hastes dela Né? Ó Tem essa daqui também Tá vendo essa daqui? Tem essa daqui também Que eu não cortei aqui, ó Não cortei a haste dela Mas é uma azul também Dá pra ver aqui que é azul Mas olha como ela tá com a folhagem linda Olha essa daqui, gente Olha essa daqui, gente Que linda Olha as raízes Dessas orquídeas Eu cortei as hastes dela Hoje, né? E olha só Essa daqui Ó As... As... Como se diz? As raízes dela Como que tá bonita Olha As folhinhas dela Aqui no meio Os brotinhos dela Elas estão lindas, gente Então É aquele negócio, né? É... De 15 em 15 dias Mais ou menos Você coloca água Só se você ver Que ela tá precisando Mesmo de água, né? Que nem Essa daqui Elas estão lá em cima E às vezes Eu não coloco muita água nela Olha Ela está com a folhinha Meia murchinha, ó Tá vendo, ó? Entendeu? Essa daqui, ó Ó Tá vendo como que ela tá? Dobrada Né? Mas elas estão bonitas Dá pra ver que elas estão bonitas Essa daqui Tá linda, gente Olha o tamanho dessa Dessas folhas aqui, ó As folhas perfeitas Olha só Que linda Né? Então Espero que vocês gostem Da minha orquídea Da minhas Da minhas orquídea, né? Que eu tento cuidar De todas elas Às vezes eu dou Uma esquecidinha Né? Mas espero que vocês gostem Deixem seu like Seu comentário Né? E olha só, gente Olha só Olha As florzinhas E olha como elas estão bonitas Quer dizer Se você souber cuidar, né? É uma É uma planta Que ela suporta Né? Ficar sem É... Sem água E elas não morrem Assim tão facilmente, né? Só cuidando mesmo, né? Gente, ela está muito linda Olha só Eu preciso tirar a haste Uns falam aqui Não precisa tirar Mas eu acho que ela fica muito pesada Com a haste Entendeu? Mas eu vou tirar a haste Dessa daqui, ó Entendeu? As raízes Como é que está Tá vendo? Não mexi nelas Olha cá Aqui, né? Para vocês verem, ó As raízes Como está bonita Aqui dentro, né? Então é isso daí Quem gostou Deixe seu like Seu comentário, né? E... Compartilhe esse vídeo, né? É... Para me ajudar Que Deus abençoe a cada um Amém? Amém Amém Amém